Olá saborosas, olá saborosos, como vocês estão? Hoje nós vamos começar uma decoração de bolo. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem já vão dando like, se inscrevendo no canal, quem não for inscrito, compartilhando com seus amigos, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações e vamos confitar o bolo de hoje. Então vamos começar a nossa decoração. Vamos preparar o bolo aqui, para a gente decorar. Hoje vai ser um bolo de papel de arroz. Mais uma ideia aí para vocês. Esse bolo está recheado com brigadeiro. Então já finalizei o bolo, agora vou colocar o papel de arroz. Ele vai dar uma enrugadinha, depois ele volta sozinho. Tem que pegar as partes dele todinha, tem que encostar no bolo. Com a mão bem levinha. Estou com o bolo 402 da Wilton e o chantilly na cor azul. É só fazer um zigue-zague. Se você quiser mais forte o zigue-zague, vocês balançam mais a mão. E a gente continua fazendo aqui em cima. Então já finalizei o zigue-zague, vocês balançam mais a mão. Então já finalizei o zigue-zague, vocês balançam mais a mão. Agora eu estou com o bico chuveirinho 234 com chantilly na cor verde. Gente, eu vou fazer umas graminhas aqui. Aperta bem, faz um gordinho aqui, ó. Puxa, ó. Aperta, puxa. E vamos preencher toda essa lateral aqui, ó. Aperta, puxa. Aperta, puxa. Aperta, puxa. Tchau, tchau. Então já fiz as graminhas na lateral parte de baixo do bolo, agora eu vou fazer aqui na parte de cima. Tchau. 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 Isso aqui é um bico pitanga, sem número pessoal, tô com chantilly na cor rosa, vou fazer umas florzinhas aqui. Aqui são os pontinhos. Alguns buraquinhos que vocês estiverem vendo, vocês vão fazer uma florzinha. Tchau. Bom pessoal, aqui eu tô colocando cereal tingido com pó pérola, tá? Pó pra decoração. Música Para terminarmos, eu vou deixar uma mensagem de motivação. A pessoa sendo frágil, indefesa, passando por dificuldades, Deus, se ele quiser fazer a obra na sua vida, não importa se você seja frágil, pequeno, se você se sinta menor que os outros. Porque Deus opera nessas pessoas e torna a pessoa grandiosa, forte e Deus nos pequenos, Deus faz grandes obras. Então pessoal, gostaram do bolo de hoje? Eu espero que vocês aproveitem bastante e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, meus amores! Música